A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar, mas de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda Exposta na janela pra passar a mão nela É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver um cidadão A gente quer viver um cidadão Tchau, tchau.